Eu queria entrar em São Paulo, Herculan, que é difícil, né, mano? Felizmente é difícil. E pintou a oportunidade e comecei a fazer minhas correrias em São Paulo. A soprar ali, soprar aqui, soprar aqui. Aí tinha um amigo meu que tocava comigo no fundo de quintal, Emerson, violão, que era de um grupo, que é até hoje, né? Um grupo lá em São Paulo, que o nome é Na Palma da Mão. Grupo lá em São Paulo, Na Palma da Mão. E eles todas essas terças-feiras tocavam na Vila do Samba. Que eu acho que ainda estão tocando até hoje, tinham saído e voltaram. Pô, aí a galera, pô, mano... Aí ele falou pra mim assim, poxa, vai lá no meu pagode, cara. Vai lá, vou te dar uma oportunidade lá também e tal. Eu falei, pô, beleza. Sendo que na segunda-feira, teve uma roda de amigos, onde iam jogadores, iam músicos que tocavam com artista consagrado e tal, tal, tal. E era tudo desligado. E eu fui lá e toquei, né? Me cansei de ficar mudo. E todo mundo cantando. E caiu na graça do povo, né? Da galera. E fiz muita amizade. Pô, bom show, né? Fiz muita amizade. Aí pintou esse cena e falei, pô, mano, amanhã eu vou estar lá na Vila do Samba. Chamei mó galera, mano. Vamos lá, pô, vamos lá, vamos lá. Vai ser uma palma da mão, né? Vambora lá. Pô, todo empolgado. Pô, Vila do Samba, né, compadre? É uma casa top lá em São Paulo. Cheguei lá. Chacal, a gente faz um set, dá um intervalo e depois volta no segundo set e a gente vai te chamar. Aí, nesse intervalo, você vai no camarim pra me te apresentar a rapaziada. Pra tu conhecer a rapaziada. Porra, aí fui no camarim, mano. No intervalo deles. Pô, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é fulano de tal, daqui é fulano de tal. Aí me apresentou o responsável da roda de samba. Luizinho SP. Fala aí, Luizinho. Esse aqui é o Chacal do Sax. Tem um trabalho diferente. Menino lá do Rio de Janeiro. Trabalhou comigo lá no fulano de tal. Ele vai tirar onda com a gente aí, tá? Sendo que o lance dele é no sax. É o Luizinho SP. Não, meu velho. Não, não, não. Aqui é samba, mano. Não vê que esse bagulho é de sopro, que sax, pra cá não, meu parceiro. Eita. Não, aqui é samba. Não, não. Não arruma ideia. Assim na minha cara, mano. Pô, eu fiquei assim sem graça, tá ligado? Até meu parceiro que me levou, também ficou sem graça. Aí eu fui explicar pra ele. Falei, pô, não, cara. Mas o lance é o seguinte. O projeto é dessa forma. Em vez de ser cantado, é tocado no sax e tal. Inclusive, eu faço muito isso lá no Rio de Janeiro. Toco muito até lá no Cacique de Ramos, que é um lugar que certamente você conhece. Ele falou, pô, não conheço, não. Tipo assim, debochou, tá ligado? Da minha cara. Não conheço, não, mano. Virou as cortes e foi sentar lá no canto, parceiro. E a gente ficou assim com aquela cara assim de bunda, tá ligado? Olhando pro... Tipo assim, eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo, meu parceiro. Que isso. Aí, eu lembro que eu fui no Cacique e recebi uma homenagem, né? Um quadro, né? E tem uma foto, assim, que eu tô estendendo, assim, o Bira, presidente do meu lá. Mano, eu saí dali e falei, pô, mano, eu peguei a foto. Aí fui lá no cantinho dele. Falei, pô, meu parceiro aqui, lá no Cacique, tal, tal, tal. Ele pegou assim, pô, devolveu o telefone. Tipo assim, cacu, mano. Isso aí é uma parada que eu nunca mais vou esquecer, porque foi uma porrada forte, assim, pra mim, entendeu? Porque foi um cara, um colega de profissão, que ele poderia até me dar um não. Mas de uma forma diferente. Pô, meu mano, eu não conheço o seu trampo, meu parceiro, com todo o respeito. Me apresenta o seu trampo, tá? Ele também não confiou no cara, amigo dele de trabalho, que me levou lá pra fazer a participação. Então, ele poderia me dar um não de diversas formas. Pode ter sido respeitoso pra você. Ele poderia dizer, pô, mano, hoje eu tô cheio de convidado aqui, meu mano. Pô, hoje vai ser complicado, meu parceiro. Volta aí depois. Mas ele me deu um não direto. Que é samba, pô. Não bagulho de sopra aqui, não. Não, 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 não. Que é samba, mano. E esse foi um não, mano, que eu nunca mais vou esquecer. Na minha vida, papo real. Ele desdenhou da sua parada, desdenhou do cacique. Ele tirou onda com a minha cara de um reto gigantesco. E quem é esse cara aí, velho? Luizinho SP. Mas nunca ouviu falar. Aí, resumo. Pior que não é mesmo. Na mesma semana. É, ele é compositor, tem música lá no Sensação e tal. Na mesma semana, eu era convidado do Reinaldo lá no Bar Templo. Na mesma semana. Sempre tem a volta por cima, vai. Na mesma semana, eu era convidado do Reinaldo no Bar Templo, mano. Na quinta-feira, que ele fazia toda quinta-feira lá. Reinaldo, que Deus o tenha. Deus o tenha. Mano, eu entrei no camarim, mano. O Coroa já sabia da história. Porque, tipo assim, quando eu saí do camarim do Segunda Sem Lei, na terça-feira, na Palma da Mão, lá na Vila do Samba, aí a rapaziada perguntou, e aí, Chacal, vai tocar agora? Falei, mano, deu ruim, mano. Não vai rolar, não. O que é isso, cara? Como é que deu ruim? Aí eu falei a verdade, não. Não aconteceu isso. E aí, qual é, rapaz? Esse cara tá pensando... Aí, deu com o jeito, ficou puto. Já ficou bolado com a situação, tá ligado? Porra, uma palhaçada é isso, rapaz? E não sei o quê. Por isso que o Samba não é unido, mano. Enfim, cheguei pra tocar lá no Reinaldo. O Reinaldo, meu filho, já tô sabendo, tá? E triste. Triste com isso. Porque o Reinaldo já me conhecia aqui do Rio de Janeiro. Entendeu? Ó, quando eu te chamar lá, fica à vontade, mano. O palco é todo seu. Tira a sua onda, amorta o seu trabalho. E quando ele me chamou, mano, tem que ver o Reinaldo me apresentando. Chamou um menino aqui, direto também aqui do Rio de Janeiro, que veio pra São Paulo pra mostrar o trabalho dele. E eu quero que vocês recebam ele com muito carinho. Com muito carinho, entendeu? De uma forma totalmente diferente, cara. O príncipe... Abraçou, né? Aquilo ali, ô Herculano, foi o meu conforto, mano. Assim, caraca, mano. Vou seguir com o pai. E o cara tava lá. Não, o cara não tava lá. Mas a vida segue. Chegou nele. Não, mas aí... Mano, a vida segue. Não, mas agora vai chegar, pô. A vida segue. Eu não sei nem quem é, irmão. A vida segue. A vida segue. Hoje em dia... Eu faço nem questão de saber também. Eu em São Paulo já tenho uma agenda gigantesca, mano. Amém, amém. Entendeu? Esse não dele, pra mim, mano, não atrasou em nada. Pelo contrário, me deu mais força pra acreditar cada vez mais, porque eu sempre quis entrar em São Paulo. Sempre quis. Sempre quis entrar em São Paulo. Hoje em dia, eu vou pra lá, fico 10 dias, faço 15 correrias, mano. Entendeu? E hoje em dia eu tô fazendo show de banda em São Paulo. É casamento. É 15 anos. É festa de empresa. Não é só pagodinho, não. Roda de samba, não. Ferta corporativa. Entendeu? Então, isso aí foi um não, cara. Que eu nunca... Já ganhei outro não, mas esse aí, mano. Eu nunca mais vou esquecer. Porque foi um não muito assim, tá ligado, mano? Me dói, né? Porra, aqui machucou, mano. Papo reto, irmão. Esse não aí doeu, mano. Doeu, mano. Você tá afim de falar? Fala, pai. Não, eu vou falar. Eu não sei quem é. Eu não quero nem saber. Tô acabado também, hein. Tô acabado. Não sei. Não quero saber. Falei, irmão, não se faz isso com as pessoas, né? Até porque, mano, a gente morre, a gente não leva nada dessa vida. Fica tudo pra cá. Daqui a 100 anos, você pode ter construído um império, filho. 100, 150 anos não vai, mas a gente já era. Esquece, esquece, esquece. Não tem como. Então, assim, é sobre o que você deixa nas pessoas, né, irmão? Não é sobre o que você tem, o que você é, o que você deixa nas pessoas. Então, mano, eu não quero nem saber quem é, de verdade. Nem conheço o cara, eu já tô puto com ele. Pô, mas é, assim. É. Triste pela seleção, né, cara? Não, eu não faria isso com ninguém, pô. Tá maluco, pô. Tu tem todo o direito de dar um não, cara. Você não é obrigado a dar oportunidade, entendeu? Pô, mas saiba dar isso não, hein, parceiro.